O Alentejo é bonito É terras vermelhas Bate o nosso coração É terra que dá o trigo Põe na mesa o nosso pão Ai, ei, 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 dir Aos campos do Alentejo Para sebiar o trigo Sem falo contigo É o meu desejo Ai, ei, 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 dir Aos campos do Alentejo Para sebiar o trigo Sem falo contigo É o meu desejo Alentejo tem riqueza Não se pode desprezar É terra bem portuguesa Ai, tem gente para trabalhar Linda moça alentejana A tua cara trigueira Foste a moça mais linda Mais linda é ainda Oh, linda sem feira Ai, ei, 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 dir Aos campos do Alentejo Para sebiar o trigo Sem falo contigo É o meu desejo Ai, ei, 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 dir Aos campos do Alentejo Para sebiar o trigo Sem falo contigo É o meu desejo O Alentejo é bonito É belo em qualquer extensão Verdinho na primavera Fica dourado no grão Morena dos olhos doces Ainda seremos felizes Do fruto do nosso amor Nascerá a flor Os nossos petizes Ai, ei, 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 dir Aos campos do Alentejo Para sebiar o trigo Sem falo contigo É o meu desejo Ai, ei, 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 ei Aos campos do Alentejo Para sebiar o trigo Sem falo contigo É o meu desejo Ai, ei, 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 ei Aos campos do Alentejo Para sebiar o trigo Sem falo contigo É o meu desejo Ai, ei, 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 ei Aos campos do Alentejo Para sebiar o trigo Sem falo contigo É o meu desejo